E mulheres desse canal, tudo bom com vocês? The Ride! Entendi não, do nada. Link below. Não peguei não, Alan Becker! Tá em inglês! Deixa eu muito feliz. Ele botou na pita. Ah, é a vila dos malucos lá, mano. E tem um monstrão. Cadê eles? Ah, porra! O bicho é muito fruto, porra. Ah, é o mago. Rústula. Ah, porra, isso que eu já tinha feito um buraco. Esses cabelo é ligeiro, hein? Tá, eles vão fazer o quê? Ah, tá fazendo o teu bicho daquela, né? É ferro, hein? Ah, mano, ninguém não luta, não. Aí, boa. Ele vai encantar. Caralho, eu tô fazendo o diamante, pai. Caralho! Tá, porra, é... Ah! Pá! Foda! Tchau, tchau Se lascar, doidinho. 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 Vamos fugir, vamos fugir. Ah, pedindo ajuda. Ah lá, vou chamar o bichão lá. Que da hora, tem eco. Ah, porra, escuro, parada de desgraça. Tem muita gente mandando, falando. Leozinho, enquanto eu acabar, assiste o 30. Eu vou assistir o 30, relaxa. E só falta 2, né? Caralho. Parece uma piroca na cabeça. Ah. Caralho. Que trecho. Caralho. Hum. Ah. Ah, ele tá mostrando pra ele, né? Aham. Aham. Da hora, da hora. É isso, meu garoto. Acabou. Öoo. Aham. Eita porra. Caralho É, fodeu, fi Caralho, que maior Caralho, que maior Valeu, galera Caralho Caralho Ele vai juntar os dois? Caralho Tá, porra Aí é foda Pelo pau dele, mano Não deixa não Oh, porra Que outro, mano Ah, ah, ah Isso é quebrado, hein? Caralho 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 Foi combado Fodeu 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 Caralho Fodeu muito Tá lá E ainda tem um 29, né? Vamos pro raio Ah, ainda tem um 29, né, mano? Sendo que o 30 é o final, mano Caralho Caralho Oh